Um face a face nós não enxergamos a verdade Vem vários olhar na bolota do sol e falhar De dez que aperta minha mão, oito é falsidade Inveja tipo mato, brota em qualquer lugar Cobro, tripico as minhas orações Mesmo sendo do mundo eu vigio Cada passagem explico em canções Tentando dar vida aos corações vazios Vira pra esse jardim Calma, Tina Blanche, é fogo a todo instante Eu vou na paz gigante, calma, criticante Sereno movendo uma peça por vez Aquele que se afoga acaba perdendo o combate A vida é um jogo de estratégia, estilo xadrez Um passe, falso, tu se fode Cheque mate, cato aba pras mina Descontrai Traz o risco de suas olhos pro pai Sai Siga, fica somente Quem fecha com a gente Aqueles que amente O dinheiro não faz Mentira não vira verdade É da hora, não gosta de mim Se abasta Se bate a forçada de olho Naquilo que Deus me concedeu Tô bolado, uma paz de sorriso amarelo E pra mim já basta Porque falar de mim é fácil De fizer ser eu Vida, longa, as mãos de coração São, poucos mais são Loucos e eu não Só de sangue, mas são meus irmãos Vida, longa, as mãos de coração São, poucos mais são Loucos e eu não Só de sangue, mas são meus irmãos São meus irmãos Música Um passo é passo e nós não enxergamos a verdade Vi vários olharem na bolota do sol e falhar De dez que aperta minha mão, oito é falsidade Inveja tipo um mato, brota em qualquer lugar Cobro, triplico as minhas orações Mesmo sem todo mundo eu vigio Cada passagem explico em canções Tentando dar vida aos corações vazios Vira, vai, esse já tinha Com a Tina Blanche É fogo a todo instante Eu vou na paz gigante Calma, criticante Sereno, movendo Uma peça por vez Aquele que se afoba Acaba perdendo o combate A vida é um jogo de estratégia Estilo um xadrez Um passo e falto, tu se fode Checkmate Cato, aba pra as menina Descontrai Traz o risco de suas torres pro pai Sai, siga, fica somente Quem fecha com a gente Aqueles que aumente O dinheiro não faz Mentira não vira verdade É da hora, não gosta de mim Se abasta Se bater a forçada de olho Naquilo que Deus me concedeu Tô bolado, uma paz de sorriso amarelo E pra mim já basta Porque falar de mim é fácil De fizer ser eu Vida lá, nós mãos de coração São Poucos, mas são Loucos Se eu não São de sangue Mas são meus irmãos Vida lá, nós mãos de coração São Poucos, mas são Loucos Se eu não São de sangue Mas são meus irmãos São meus irmãos Tchau, tchau Tchau